Então, você está tendo dificuldade de estar acessando a imagem das suas câmeras via aplicativo no seu smartphone? Eu vou estar dando todas as dicas para você como resolver isso. Vamos, primeiramente, vamos fazer o teste. Vamos clicar aqui em casa, no player, e vocês podem ver que aparece a seguinte mensagem, falha na conexão. Por mais que você clique aqui para atualizar, clique, 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 e não funciona. Eu vou estar mostrando para vocês as configurações que você deverá fazer no seu gravador. Fazendo essas configurações, vai melhorar na comunicação via aplicativo celular e pelo seu computador, utilizando o SIM Next. Vamos lá? Vamos passar aqui agora para as configurações, para você fazer no seu gravador. Então, aqui vamos dar continuidade ao vídeo. Primeiramente, você deverá acessar o menu principal do seu gravador. Você vê na parte de rede, você vê na parte de TCP e IP, na parte de modo. Você vai marcar essa opção estático. No DNS preferencial, você vai colocar o DNS da Cisco. Um. Um novamente. Um. E aqui também um. Segundo alternativo, você vai colocar o DNS da GU, 8, 8, 8, 8. Pronto, você vai clicar em aplicar. Correto, agora você reiniciar seu gravador. Isso vai melhorar nas comunicações via aplicativo eSIC 6 ou eSIC Lite. O SIM Next também vai melhorar bastante na visualização das imagens. E é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.